Música No perfil de hoje eu estou conversando com a talentosa atriz Eliane Giardini. Eliane, ajuda ou não ajuda a televisão na construção desses personagens? Uma com, como a gente falou, Dona Patroa lá com a reprimida, a Maurici Fogosa, que namorava um cara muito mais jovem do que ela, né? Como é que você vê essa questão? Isso muda de fato? Ajuda a mudar? Muda ou não? Ajuda a mudar? Ajuda a mudar, não é tanto assim, porque não tem essa função mesmo, de fato não tem. Eu acho que tudo ajuda a mudar, né? Por exemplo, eu me lembro perfeitamente quando eu fazia América, que eu fazia neuta, viúva neuta, e que meu filho era o Bruno Galeaço, que era gay. E ela não sabia. Tudo que ela queria era que o filho fosse igual o pai, que era um... Como é que se fala? Machop. Não, o que sobe no boi e doma o boi, tem um nome... Enfim, esqueci esse nome. Mas, enfim, ela queria que o filho fosse aquilo. Ele não queria, ele queria... Pião. Ele queria fazer desenhos, ele queria fazer modelos, ele queria... Outro mundo. Outro universo, né? E era muito interessante, acho que foi a vez que eu mais recebi esse retorno da rua, esse feedback das pessoas, de falar como era importante isso. O fato de quando ela descobre que o filho é gay, como ela lida com aquilo, o choque inicial e depois como ela vai absorvendo aquilo e ajudando o filho, inclusive, com essa história. Essas coisas ajudam muito a clarear, sabe? Porque aí a pessoa vê, olha, na televisão, tá vendo? Não é um problema só seu. Olha lá, tá lá, todo mundo tem esse problema, blá, 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 né? E se tá lá, existe? Pode existir, né? É, se tá dentro de um núcleo ainda de uma família do bem, uma personagem do bem, aí ajuda mais ainda e tudo isso, né? Eu acho que ajuda, tudo ajuda nesse aspecto, sim. Essa questão do namorar um homem mais novo já te aconteceu com mais de um personagem, né? Você já teve essa situação mais de uma vez. Pra gente ainda é um pouco, assim, é mais comum se aceitar que os homens tenham mulheres muito mais novas do que as mulheres tenham homens muito mais jovens. Você acha que isso daí foi interessante se trazer esse tema? Ajudou nessa questão? Ajuda, ajuda. Não é definitivo, como eu digo. Não é uma coisa, assim, que a partir do momento que viu aquilo, então acabou esse problema. Não, muito pelo contrário. O problema existe, é grave. Preconceito, nós somos muito fáceis de ter preconceito sobre tudo, né? Mas ajuda, ajuda, claro que ajuda. Sempre tem um elemento a mais falando, olha, isso aqui acontece assim, acontece dessa forma, né? É como se mostrasse, dá um espelho pra você, né? Falando, pode ser assim, pode ser assado, acontece, entendeu? Por isso que as pessoas gostam tanto de dramaturgia, eu acho, né? Verdade. Porque você se vê, né? Claro, você se vê, te mexe, né? Te movimenta de alguma forma ali dentro, alguma coisa, né? E às vezes acontece de ser mais semelhante, às vezes, até do que uma peça de teatro. Por exemplo, se você faz um Shakespeare, que pode em algum momento dar um pouco a sensação de mais distância, né? A televisão dá essa proximidade de resistência. Por exemplo, você tá fazendo, a televisão tem muito isso. Você faz uma cena hoje, aí você volta naquela locação, sei lá, três dias depois pra continuar aquela cena. Como é que funciona isso pro ator? Como é que você busca aquela emoção que você teve, sei lá, três semanas atrás? É, tem uns cuidados, por exemplo. Como é que você consegue isso? Se você tem uma sequência muito dramática, a gente não faz mais isso. A gente faz na ordem. Isso é uma coisa que você aprendeu a fazer, né? Não dá pra você cortar isso. Até porque você nunca sabe como é que você vai chegar lá. Então, às vezes, já aconteceu. Nessa novela mesmo, Meta Mundo Bom, a gente chegou a regravar uma cena em virtude disso. Porque a gente fez a cena antes, o final, entendeu? E depois foi fazer a cena onde tinha o drama. E o drama foi tão grande que não casava, não juntava uma coisa com a outra. A gente regravou esse final. Mas, normalmente, a gente busca, o Jorginho busca muito, todos os diretores que eu trabalho buscam muito isso, conseguir, quando tem uma cena muito grave, muito dramática, de fazer na ordem, pra justamente não acontecer esse problema. Não perder aquela emoção que você tá na hora, né? Quando é cômico, ainda dá pra resolver melhor, não dá? Sim, dá, dá, dá. É só quando é muito sério mesmo, entendeu? Quando acontece, vai ter uma briga, vai ter uma briga, vai ter uma lavação de roupa suja, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, você vai chorar, você vai se descabelar. Aí você sai daquela cena e vai pegar teu carro. Essa cena que você sai e vai pegar teu carro, ela tem que trazer aquilo que acabou de acontecer. Não tem como. Três dias depois fica muito difícil. Então, a gente procura fazer esta cena do drama antes, pra depois eu ter, saber como eu devo conduzir aquela cena pro final, né? É, é mais inteligente, inclusive. É, é mais evidente. Quais são os seus temores como atriz? Existem ainda, Eliane? Com tantos anos, assim, de profissão, você já acha que tá tudo mais controlado? Acho que os temores são sempre os mesmos. Você sabe que uma vez eu fiz uma cena com a Maria Flor? E foi muito engraçado que a gente fez a cena à tarde, num trem e tal. Aí, de noite, eu tava jantando com ela, porque a gente tava em Tiradentes. Falei, meu Deus, eu errei tudo naquela cena hoje, que eu fiz hoje. Ela falou, como assim, Eliane? Falei, eu não podia ter feito aquela cena daquele jeito. Eu fiz uma cena muito blasé. E eu não podia estar fazendo a cena blasé, porque já aconteceu isso antes e tal. Eu me enganei, mesmo na ordem dos fatores. Entendeu? Já tinha acontecido uma coisa muito grave aqui. Eu não podia estar fazendo a cena do jeito que eu fiz. Ela falou, ai, meu Deus, isso não acaba nunca. Não acaba nunca. Jamais. Então, sabe, tem que tomar esses cuidados de você anotar no texto, sabe? Se tem alguma coisa muito séria que você tem que se lembrar. Na cena, dez cenas depois, você fala assim, olha, lembra que na cena cinco aconteceu tal coisa. Sabe, eu fico mandando recados pra mim, entendeu? No texto, pra não... Então, o medo que eu tenho é isso, de não fazer uma coisa... Porque eu sou muito rigorosa, eu gosto muito do que eu faço. Eu não sou matriz burocrática. De jeito nenhum. Eu me dou ao trabalho. Sabe? Adoro me dar ao trabalho. Fazer coisas bem cascudas mesmo, entendeu? Buscar cada vez um desafio mais complicado. Gosto muito disso, entendeu? Então, o medo que tem é de não dar certo, de não ficar bom, entendeu? Mas não dá certo faz parte, né? Quando não dá, arranja um jeito de dar. Na próxima vai dar, né? E o que você faz, assim, pra tornar a tua carreira pulsante a cada vez? Porque, assim, são muitos anos no mesmo exercício. Cada um, cada profissão na sua. Mas o seu exercício é um exercício de muita doação. O que você faz pra oxigenar? Bom, primeiro que eu gosto muito de fazer o que eu faço. E gosto muito de assistir coisas muito boas também. Pra ficar cada vez mais com vontade de fazer aquelas coisas muito boas, entendeu? Então, eu sou viciada em seriados, por exemplo. Eu sou viciada em cinema. Eu adoro ler. Então, essas coisas todas sempre me dão vontade de fazer isso. Olha que lixo, eu nunca fiz. Olha, quero fazer isso agora. Agora quero fazer aquilo. Entendeu? Eu mesma vou me despertando a minha curiosidade. E não é que eu faço isso... É natural. Porque eu gosto. Porque simplesmente porque eu gosto de fazer o que eu faço. Então, eu quero fazer isso, entendo? Eu quero fazer aquilo. Quero fazer um seriado agora igual àquele. Ah, assisti Justiça agora. Nossa, que lindo. Quero fazer um igual. E por aí vai. É muito prazeroso, né? Prazeroso. E isso impulsiona muito. Isso ajuda. Uma grande etapa já está vencida, digamos assim. Sem dúvida. Não sou aquela pessoa que o diretor tem que deixar motivada, não. Muito pelo contrário. Eu acho que ele tem que baixar a minha bola, porque eu sou muito motivada. E você é obediente a eles? A voz dos seus diretores? Embora, assim, com o tempo também você vai ganhando uma autoridade. Então, é muito fácil pra mim hoje colocar o meu olhar, o meu ponto de vista sobre o personagem. Mas se ele vier com uma ideia melhor que a minha, eu troco numa boa. Entendeu? Sem briga. Sem briga. E só se eu não achar boa, daí a gente vai discutir. Mas se ele trouxer uma ideia que eu olho e falo assim, nossa, realmente é bom isso. Eu não tinha pensado nisso. Eu troco na hora. Você se assiste? Você é do time que fica se assistindo? Só quando em casa já. Não, quando eu faço, não assisto nada. Durante o tempo que eu estou fazendo, no estúdio, por exemplo, né? Não tem esse hábito de fazer uma cena e ir lá olhar. Fazer uma cena e ir lá olhar. Eu não consigo fazer isso, porque eu acho que isso me aprisiona, me engessa. Porque aí começo a achar que, hum, esse lado está péssimo, aquele lado está péssimo. Se mais, não podia ter baixado, sabe? Eu não gosto disso. Eu me solto, não quero ver. Aí assisto em casa. E como é que você assiste? Na boa, fica lá se criticando demais? A gente se critica muito. Ah, muito, 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 muito. Mas às vezes eu me emociono comigo. Acho bom, acho gostoso. Ah, que bom, né? É bom também reconhecer quando fez alguma coisa bem feita, né? Claro, eu gosto. Não precisa só o outro dizer, né? Não, tem coisa que eu olho e falo, hum, está bom isso. Está bem bom. Principalmente quando já passou muito tempo. Por exemplo, sabe? Eu assisti hoje uma novela que eu fiz, por exemplo, a reprise da tarde. Eu falo, olha, estava bom esse negócio. Acho que fica mais fácil ainda de eu gostar quanto mais velho é. E quando já está acontecendo e você está assistindo, já aconteceu de você mudar um pouco? Muito, muito, muito. Por onde você estava indo? Muito, muito. Para mim, eu assisto para isso. Assisto para isso, entendeu? Para enxergar e falar, nossa, não posso fazer mais isso. Isso não está bom. Para tudo, para cabelo, para maquiagem, para roupa, para modo de falar, modo de sentar, para tudo. Eu fico assistindo tudo o que eu não gosto. Eu falo, pronto, acabou. Não faz mais isso, não faz mais isso, não faz mais isso, entendeu? Vai eliminando, né? Vai eliminando, é. Há atores que dizem que figurino vira, tipo, 50% na construção do personagem. Para você também? Sem dúvida, sem dúvida. Quando você faz a prova de figurino junto... Televisão é diferente, né? Não é como teatro, que você vai construindo junto, né? Junto, você começa uma peça junto com o figurinista, junto com o iluminador, junto com o diretor, e você vai construindo junto aquele personagem. Na televisão, não. Quando você chega para fazer as primeiras reuniões, os diretores e os criadores, o pessoal do figurino, o pessoal de tudo, né? Todos os diretores de cada lugar já conversaram muito. e já tem um conceito sobre o seu personagem. Então, quando você chega, eles já te mostram. Um monte de paletas, assim, sabe? Olha só aqui as cores que o seu personagem vai usar. Aí, sabe, a Beth Filipeck, por exemplo, chega com desenhos, assim, recortados de todos os personagens dessa época que parecem com o personagem que você vai fazer, sabe? De cinema, de todas as épocas, de teatro, de tudo. Já tem tudo aquilo ali. Aí, ela já criou um conceito dela. Quando vai te vestir, já começa a montar esse personagem. Porque o visual, né, de uma pessoa fala muito sobre você, fala muito sobre mim, né? O meu visual fala muito de mim, o seu fala de você. Não tem como. É verdade. Então, é o jeito que esse cabelo é. Se é penteado, se é louco, se é revolto, se é crespo, se é liso, a roupa, se é colorida, se é sóbria. Tudo conta uma história, né? Então, quando você se veste, bota o sapato, maquiagem, cabelo, tudo o personagem já, ele já está carregado. Já está bem carregado de informação. E aí, ajuda a completar, né? Ajuda muito. Faz uma diferença. Você se movimentar dentro, né, desse personagem, desse vestido, dessa roupa, desse sapato, com essa bolsa, com esse cabelo. Acho que ajuda até a transportar, né? Exatamente. Por exemplo, quando é uma novela de época, você vai lá, você botou aquilo, você vai lá nos anos 40. Eu gosto mais de fazer coisa de época do que coisa contemporânea. Porque a época, ela é um condutor, assim, direto. Pá! Você bota aquelas roupas, bota aquelas coisas, aquelas joias e anda pelos lugares, pronto. Você já começa... E é mais complicado de fazer? Porque é um outro tempo, é um tempo deslocado do teu. Ah, não sei. Eu gosto muito de época. Eu gosto muito de época. Tem algum personagem que você ainda quer fazer no teatro? Por exemplo, você fez Jocasta. Claro que deve ter muitos. Mas eu digo assim, um que você deseja ardentemente, eu ainda quero fazer isso. Tem? Não, não tenho. Não, um personagem que eu tenho que fazer, não tenho, não. Eliane, você é uma atriz e uma mulher muito bonita, muito elegante. Ou seja, é uma mulher muito interessante, realmente. A questão do envelhecimento, como é que é isso pra você? Porque atrizes que falam, ah, quanto mais velha você vai ficando, tem menos papéis, a coisa vai se complicando. Eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que não sei o que. Você é desse time ou não? Ou você vive a cada dia, a cada etapa, a sua etapa? Eu não vivo isso, não. Eu não vivo isso, não acho que seja por aí. Acho que, eu não sei, a minha história também é assim. Eu comecei a fazer televisão muito tarde, eu fazia muito teatro, comecei a fazer televisão com 40 anos de idade. Então, eu não tive esse desenho de começar novinha, protagonista, protagonista, e depois começar a fazer bons personagens coadjuvantes. Eu não tive essa queda, digamos assim, que as pessoas consideram isso uma queda. Eu entrei fazendo bons personagens, às vezes com protagonistas, às vezes coadjuvantes. Eu não tenho essa história dentro de mim, entendeu? Mas te preocupa essa ideia de que vão ter menos personagens ou não vão ter? Não, não, não acho que não. Acho que talvez até seja verdadeiro para algumas pessoas. Eu não acho que para mim não é. Pelo menos até agora, eu não vivi isso. Então, não sei, não posso dizer. Você se preocupa muito com a vaidade? Você é muito vaidosa? Eu sou vaidosa em alguns aspectos. Eu sou vaidosa, sim, com o meu geral, com a qualidade de vida, com a minha saúde. Com isso, eu sou muito vaidosa. Porque aí, claro que a consequência é você ficar melhor e tal. Verdade. Mas eu sou super vaidosa. Com peso, com isso, com aquilo, essas coisas, eu me cuido bastante. Mas nada exagerado? Mas nada exagerado. Você já é a atriz que você gostaria de ser? Eu não sei se tem muito isso também, sabia? Não tem o lugar, o lugar, né? Uma vez esse meu tio falou assim para mim, esse da Paraíba, como é chegar lá? Eu falei, não tem lá. Porque sempre vai ter uma coisa na frente que você ainda não chegou, sabe? Que você ainda não fez, que você não aconteceu e que você quer fazer, entendeu? Acho que não tem muito esse lá. É que nem buscar o horizonte, sabe? Ele se desloca conforme você se desloca também. É verdade. A gente é movido pelo desejo. O desejo significa que você não tem, senão você não teria o desejo, né? Claro. E assim vai, a vida é assim. E a cada vez uma nova esperança, um novo desafio. Exatamente. Tudo que a gente faz na vida traz uma lição para a gente. Ser atriz traz que lição para a tua vida? Que lição? Acho que talvez isso que a gente já conversou, sobre o exercício da empatia. Talvez esse seja um grande aprendizado como atriz. Talvez isso me torne mais tolerante, o exercício de se colocar no lugar do outro, de fazer um personagem que não é você. Você, às vezes, fazer uma assassina e você procurar entender o que levou aquela pessoa a fazer aquilo. Então, acho que esse exercício te torna uma pessoa mais... pode tornar, né? Pode também não. Mas pode tornar uma pessoa mais tolerante, mais empática, né? Eu acho que com certeza. Eu acho que esse é o grande lance da sua profissão. Eu acho também. Eu acho que você precisa citar para isso, entender as razões daquela pessoa e fazer isso acontecer e as pessoas acreditarem que você teve uma... Você defender o seu personagem nesse nível, entendeu? Eu acho que é um exercício bem interessante. É, eu concordo com você plenamente. Ser atriz para você, o quê? É tudo que eu sei fazer. E que, por sinal, faz muito bem feito. Ah, que boa! Muito bom, né, Eliane? Eliane, chegamos no nosso momento literário. Essa semana eu vou indicar Cinco Esquinas, de Mário Vargas Loza. Ele ganhou o Prêmio Nómer de Literatura. É um livro sensacional que fala sobre a história de amigos de longa data e que continuam sonhando. É interessante porque fala de sonhos. Você vai indicar o quê? Eu acho que eu indicaria o livro Dois Irmãos, do Milton Raton, que é um belíssimo livro, é uma belíssima história. E a gente está começando essa minissérie, entra em janeiro, no ar. Eu acho que vale a pena a leitura do livro, que é maravilhoso. E você leu várias vezes o que você disse. É, mas eu indico, eu indico. Deve ser muito bacana. É, é muito lindo, é muito lindo. Estamos chegando no final do programa. Ah, que pena. Está acabando. Eu também acho, também achei. Continuaria esse papo aqui por muito tempo. O seu aplauso vai para quem ou vai para quem? Meu aplauso, acho que vai para o meu último companheiro. Vai para o Nanine, que é uma pessoa que eu amei trabalhar. Que descobrimos muitas afinidades e foi um prazerzão, assim. Acho que o meu aplauso vai para ele, que é uma unanimidade, né, no nosso meio. Eu tenho ele em altíssima estima. Eu tive o maior orgulho de trabalhar com ele. Acho que é um dos nossos mais talentosos atores e uma figura humana irreparável. Eu também sou fã de carteirinha. E a sua indignação vai para quem ou vai para quem? Minha indignação. Ai, ai. Eu não quero começar a falar sobre política agora, mas iria para isso, para o nosso momento político, sem dúvida. Eu também acho. Querida, muito obrigada por ter vindo. Obrigada a você. Foi um prazer imenso conversar com você. Muito mais sucesso para você e nas próximas empreitadas. Com certeza serão. E para aquela família linda que tem atores também e falamos, não falamos do Paulo. Pois é. Também seu irmão e ator, um querido. Um beijão para todo mundo, tá? Obrigada. Obrigada por ter vindo mesmo. Muito sucesso para você. Obrigada. E a você que nos assiste, super obrigada pela sua audiência, por nos acompanhar até aqui e nos ajudar a localizar as crianças desaparecidas que a gente veicula aqui na nossa programação. Se você quiser falar conosco, o nosso contato é perfil.tvalerge.tv Envie as suas sugestões. Até o próximo programa, TV Alerge, o canal do povo fluminense. Até o próximo programa, TV Alerge, o canal do povo fluminense.